Pai, aqui no deserto eu me vou carecer Foi a mão de Deus que ordenou a bênção Quando a bênção eu queria ferver Foi a mão de Deus que fundou a minha história E é por isso que eu vou dizer Oh, Deus é os seus amores Soberano Deus No silêncio, na caverna, no reino ruim Descubra quando for se sentir sozinho E deixe agir na tua vida agora Soberano Deus Mesmo no vento, com a cara no pó Conheça agora mesmo, Deus, o céu, o céu Ele está no controle de tua história Ele tira tudo e te devolve o entorno E mostra que é a vitória Ele é a capacidade da namorada Ele é soberano, Ele é soberano Aleluia Sou o infinito, oh, eu sou o Deus da igreja Oh, aleluia, Ele é o Deus da igreja O que no paz O que no ar O que vai ser isso? O mais da graça Ele comporta o ambas Com seu coração Pela fé que ela diz Com seu coração Ele é mentido, você é muito Ele é dogado É de mim o que é doido Ele é perguntado Quando poder ter um peixe Ele vai se amar Ora o que é doente, não o joelho Se vai adorar Porque Deus é sofrido Deus é soberão E não vai além Dos seus cantos Soberano Deus Você fez uma pravela No retorno e no rio Mas como eu não consigo Se sentir sozinho Me deixei a vida e a dor em mim Foi a mão de Deus Que me deu vitória Teve o mal daquele Gigante filho seu Foi a mão de Deus Que me tirou do vale E me desceu Muito agradeceu Foi a mão de Deus Que me deu a bênção Quando a bênção Eu queria perder Foi a mão de Deus